Música Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Robert Dubois, o vilão sanguinário. O sanguinário surgiu pela primeira vez na revista Superman Vol. 2, nº 4, de 1987, onde foi contada sua história de origem. Em sua primeira aparição, Robert Dubois é apresentado como um militar veterano da Guerra do Vietnã, que abriu fogo contra uma multidão de civis inocentes, fuzilando e assassinando diversas pessoas sem motivo algum, Por conta desse sádico ato, o Superman aparece na cena do crime, buscando descobrir o que havia acontecido. Mas, entretanto, até mesmo o Homem de Aço fica completamente horrorizado com o resultado daquela carnificina, percebendo o quão sanguinário era aquela nova ameaça. Enquanto isso, o sanguinário realiza um ataque em uma casa de boliche, com vários reféns. Descobrindo agora o paradeiro do vilão, Superman aparece para impedi-lo, Mas o mercenário ameaça matar outro inocente. De repente, o kriptoniano usa de sua velocidade extrema para conseguir impedir o nosso vilão de hoje de matar o refém, movendo-se mais rápido do que ele poderia puxar o gatilho. Com o refém a salvo, o herói estava prestes a levar aquela ameaça para a cadeia. Mas ainda, o dia não estava salvo, pois o sanguinário saca uma pistola especial e dá um tiro letal no Superman. Uma arma com balas de kriptonito. O Homem de Aço agoniza em dor e totalmente indefeso estava prestes a ser executado pelo sanguinário, quando Jimmy Olsen aparece e pega uma bazuca caída no chão e aponta para o vilão. Sem ter outra alternativa, aquela ameaça é obrigada a render-se e partir em retirada. Superman é levado às pressas para o hospital para submeter-se a uma cirurgia de emergência. Nessa operação, o fator de cura do herói estava atrapalhando o procedimento, e para conseguir realizar, o médico precisou expor o Homem do Amanhã a ainda mais kriptonita, para conseguir desacelerar a sua regeneração. A cirurgia felizmente é um sucesso, e ao se recuperar, Superman percebe que aquela nova ameaça não estava sozinha, pois existia um cérebro que criou aquela arma de kriptonita, que somente poderia ser a maior mente criminosa de nosso tempo. O genial Lex Luthor. Luthor realmente contratou o mercenário para acabar com o Homem de Aço, mas ele estava até mesmo assustado com o total descontrole do sanguinário em atirar contra civis inocentes, para causar o caos e atrair o Superman. Enquanto isso, nosso herói vai até o encontro do sanguinário, e uma intensa luta se inicia, com o vilão utilizando em segundos uma imensa quantidade de armas superpoderosas, de forma quase espontânea, armas tão destrutivas e pesadas que conseguiram até mesmo ferir o homem mais forte do mundo. De repente, surge o exército privado de Lex Luthor, que ataca o sanguinário, buscando impedir a sua carnificina descontrolada contra civis inocentes. Surpreendentemente, enquanto lutava contra o Superman, o vilão esquiva-se e rapidamente pega uma bazuca e destrói o tanque de Luthor em questão de segundos. Esse rápido movimento permitiria ao Homem de Aço observar uma coisa interessante. As armas que o mercenário utilizava eram absurdamente pesadas, mas de alguma forma ele era incrivelmente veloz, como se não estivesse utilizando armamento nenhum. Nesse momento, o herói percebe a verdade. O mercenário tinha a habilidade de teletransportar armas de seu arsenal para serem utilizadas em combate instantaneamente, sendo por conta disso um Metal Man. Utilizando a sua visão de calor, Superman ioniza o ar em volta do sanguinário, fazendo com que o vilão não fosse capaz de invocar novas armas, sem ver elas serem corroídas em questão de segundos. Dessa forma, o vilão não podia mais contar com seu arsenal ilimitado. E finalmente, o kriptoniano havia vencido seu oponente. Mas, o nosso vilão ainda não se daria por derrotado, e estava prestes a explodir-se em uma onda de destruição atômica, quando algo surpreendente aconteceu. O verdadeiro Michael Dubois apareceu, revelando que ele era um veterano da Guerra do Vietnã, que ficou seriamente ferido em ação. Nesse momento, Michael revela a verdade. O sanguinário era, na realidade, seu irmão mais novo, Robert Dubois, que buscava vingança contra os Estados Unidos da América pelas sequelas da guerra sofridas por Michael. Os dois irmãos se abraçam, e o vilão finalmente decide se render e vai direto para a cadeia. O curioso é que essa história alerta para a falta de cuidado do governo americano com seus veteranos de guerra, premissa que seria seguida em outra produção que foi quase que uma referência literal para a criação do sanguinário. O personagem John Rambo, conforme o primeiro filme Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, em que um veterano da Guerra do Vietnã foi abandonado por seu país, e ainda foi caçado como um animal pelas autoridades. Sendo um excelente atirador e peritos em diferentes armas de fogo, o sanguinário possui uma super habilidade, podendo transportar qualquer armamento e equipamento que desejar em questão de segundos para o combate, sendo verdadeiramente um arsenal ambulante. Aparecendo em algumas mídias, o sanguinário está presente no filme e o Esquadrão Suicida de James Gunn, de 2021, que trouxe um novo visual para o personagem. E esse novo design foi tão bem aceito pelos executivos da DC que até decidiram mudar o traje do personagem nos quadrinhos, para tornar-se igual ao do filme. Além disso, agora o sanguinário integra nos quadrinhos a nova formação da Força-Tarefa-X, o Esquadrão Suicida, trabalhando diretamente para Amanda Waller, em missões que envolvem atuar em outras realidades pelo multiverso DC. E você? É um fã do sanguinário? Então comenta aqui embaixo o Milton, que eu quero saber quantas pessoas vão pegar essa referência. Me segue nas redes sociais e inscreva-se em nosso canal para você também virar um herói de hoje. Rescataplash! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho